Olá, este é o Devocional Fé, Esperança e Amor. É muito bom estar aqui com você mais uma vez. E eu te convido a ler comigo Provérbios 28, 13, onde está escrito O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. O tema da nossa reflexão de hoje é este, confesse seus pecados. O texto aqui é bem claro, quem encobre as suas transgressões, quem não confessa os seus pecados, primeiro, não terá o perdão dos mesmos, não será alcançado pela misericórdia do Senhor e jamais prosperará. Mas aquele que confessa e deixa os seus pecados, esse tem uma promessa, ele alcançará misericórdia. Sabemos que o homem por si só, ele não consegue chegar a essa consciência de que é pecador, que é um miserável pecador, que está separado de Deus. Essa é uma ação de Deus em nós. Quando o Senhor opera em nós, quando somos regenerados, o Senhor nos leva a reconhecer que somos pecadores, que o pecado nos separa de Deus e o Senhor produz em nós o genuíno arrependimento. E isto nos leva, então, a confessarmos os nossos pecados diante de Deus. Mas mesmo agora, como discípulos de Jesus, nesta carreira cristã, infelizmente pecaremos, infelizmente pecamos e entristecemos o Espírito Santo de Deus. Erramos o alvo. E o que é que você faz quando isto acontece? O que é que eu faço? O que é que nós devemos fazer quando o pecado for algo concebido e praticado por nós? Devemos confessar os nossos pecados. Você se lembra, com certeza, da história de Davi. Davi adulterou contra Bate-seba. E na tentativa de encobrir a sua falha, o seu pecado, ele comete um segundo pecado, que é o assassinato de Urias, com toda aquela trama que ele fez. A criança que vai nascer, ela não viverá, não sobreviverá, ela ficará doente. E nós vemos ali um tempo, parecendo que Davi conseguiu encobrir, vamos assim dizer, dos seus súditos, de todas as pessoas, a grande falha que ele cometeu, o grande pecado. Mas aí Deus levanta o profeta Natan. E o profeta Natan, quando conta aquela parábola, aquela história da cordeirinha, e leva Davi, um homem sensível, e um homem que procurava fazer justiça com as pessoas, a ficar indignado com aquela história. Deus usa Natan para desmascarar Davi e diz, você é o homem. E naquele momento, então, nasce o que nós conhecemos, a oração do Salmo 51. Pequei contra ti somente, e contra ti somente fiz o que era mal perante os teus olhos. Lembrando que você pode dizer, mas ele não pecou contra Bate-seba, contra Urias, mas qualquer pecado que eu vier a cometer contra o meu semelhante, em primeiro lugar, eu estou pecando contra o meu Deus. Mas ele, então, confessa os seus pecados. O Salmo 32 diz que, quando nós não confessamos os nossos pecados, nós ficamos até doentes. Enquanto eu calei os meus pecados, eu, então, agora percebi que os meus ossos foram sendo envelhecidos, quebrados, mas aí ele disse, eu confessarei os meus pecados, na certeza de que Deus é justo para nos perdoar. Por isso que nós lembramos das palavras de João, lá na sua carta. Primeiro, nos alertando de que é impossível alguém nessa vida dizer assim, eu não peco mais, eu não cometo mais nenhum pecado. Por isso que ele afirma, todo aquele que disser que não peca é mentiroso. Mas aí tem uma promessa lá, em 1 João, capítulo 1, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O que encobre os seus pecados ou as suas transgressões jamais prosperará. Mas o que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. Tem alguma coisa na sua vida que você ainda não confessou ao Senhor? É claro que Deus já sabe. Deus estava lá. Deus presenciou aquilo que você fez. Mas neste momento, você pode ir buscar a face de Deus, orar, e mais do que dizer, perdoa os meus pecados, que o Senhor já sabe quais são, você deve confessar, relatar, contar ao Senhor a transgressão que você cometeu. Mas com a certeza de que o nosso Deus é o Pai de misericórdia, que as misericórdias do Senhor se renovam sobre a nossa vida todas as manhãs, e que podemos confessar os nossos pecados, porque o sangue de Jesus derramado na cruz nos conquistou isto. Na verdade, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. O pecado original, o pecado que cometemos antes de conhecê-lo, e agora também esses pecados que infelizmente ainda cometemos e cometeremos, podemos confessar, podemos buscar o perdão de Deus. Não encubra os seus pecados, não esconda aquilo que não dá para você esconder, ninguém consegue se esconder de Deus. confesse os seus pecados, derrame-se diante dele. Que Deus te abençoe, e abençoe a sua família.